Artigo 191. São direitos do preso os direitos civis, os políticos, os sociais e os especificamente penitenciários. Artigo 192. Os direitos civis, sociais e políticos, inclusive o de sufrágio, permanecem com o preso, quando não forem retirados expresse necessariamente pela lei ou pela sentença. Artigo 193. Os direitos penitenciários derivam da relação jurídica constituída entre o sentenciado e a administração penitenciária. Artigo 194. Enumeram-se, antes da sentença, os direitos à presunção de inocência, ao contraditório, a igualdade entre os sujeitos processuais, a ampla defesa, a assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, o de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, o de receber visitas, o de comunicar-se com advogado e familiares e o de permanecer no estabelecimento da localidade ou naquele mais próximo de seu domicílio. Artigo 195. São especificamente penitenciários os direitos. Inciso I. Ao tratamento reeducativo. Inciso II. A instrução, priorizada à escolarização de nível fundamental. Inciso III. A profissionalização. Inciso IV. Ao trabalho, a sua remuneração e a seguridade social. Inciso V. A assistência material e a saúde, em especial o tratamento clínico e assistência psicosocial ao portador de AIDS. Inciso VI. A assistência social, nomeadamente ao probacionário e ao egresso. Inciso VII. A assistência jurídica. Inciso VIII. A assistência religiosa. Inciso IX. Ao esporte e a recreação. Inciso X. A comunicação com o mundo exterior como preparação para a sua reinserção na sociedade. Inciso XI. A visita de advogado, familiar e cônjuge ou companheiro. Inciso XII. Ao acesso aos meios de comunicação social. Inciso XIII. De petição e representação a qualquer autoridade, para defesa de direito. Inciso XIV. De entrevista regular com o diretor. Inciso XIII. Ao recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente, sob pena de responsabilização da autoridade judiciária competente. Inciso XIII. O nossoiste. Inciso XVI. A viagem do Restaurant Internacional. Inciso XVI.風 front. A gör hypocriticala running lapa.